Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, beleza meu povo? Aí pessoal, espero que as imagens estejam ficando boas, estamos aqui em Andradas, estamos saindo aqui da fonte vida pessoal, fonte vida, fonte carregada de água mineral, estamos carregadinhos aqui de água mineral, olha como que é estreito isso aqui, primeirinha reduzida, passa 10 centímetros do muro ali o baú, ah meu Deus do céu, eu mereço hein, tá? Fazer esse vídeo aqui, saindo aqui de Andradas, da fonte vida, com um fio arrebentado aí ó, bateu, opa, vamos ver né? E eu vou de primeiro reduzido até lá adiante, sabe porquê? Olha ali ó, estão vendo ali? Aquela ponte ali, aqui é o caminho normal que a gente vai tá? Mas a chuva carregou a ponte aí ó, começou a afundar, prefeitura tá fazendo outra, mas tá um rolo isso aí, viu? Não vai de nenhum, olha aqui o top que a gente tem que subir agora ó, primeira reduzida. Aqui se o caminhão, tem os caminhões que vem aqui com mais galões, nós estamos com pouco, estamos com 160, mas tem os caminhões que vem aqui com bastante peso, não dá conta de subir aqui tá? A máquina da prefeitura tem que vir aqui e puxar, é, tem que vir e puxar. Tá piscando, tá gravando né Zé Carlinho? Como diz meu amigo José Carlos de Paula, lá de Cândido Mota, ô Zé Carlos, forte abraço pra você aí tá? Ó, a primeira reduzida. Forte abraço pra você, tudo de bom e de belo, que Deus te abençoe muito, tá bom Zé Carlos de Paula? Meu amigo, meu irmão, meu camarada aí de Cândido Mota, ele fala, tá piscando ou tá filmando? Tá piscando ou tá filmando? Né? É isso aí, Zé Carlos de Paula, aí ó, acabou de subir o morro. Então nós vamos dar uma passadinha aqui por dentro de Andradas com vocês, nós vamos até lá na saída, tá? Vamos até na saída, depois nós vamos fazer um vídeo também dessa forma aqui, ó, subindo a serra, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, né, das... A cabine é simples, gente, olha aqui pra vocês verem. A cabine é, tá vendo? A cabine é bastante simples, hein? Mas... É acolhedora, sabe? Quem vem aqui fica muito feliz com as minhas caronas. Quem vem na minha cabine fica muito feliz. Cabine simples, né? Devagarzinho. Olha o pangueirinho de ar aqui. Se não, só pra gente aqui, eu vou tirar um... O meu ficou aberto ali, deu uma poeira danada ali. Aí, ó. Aí, Andradas. Aqui sim, ó. Aqui tem uma pontezinha. Nós vamos passar perto dela, mas eu não gosto de passar nela carregada, tá bom? Não gosto, então a gente vai por aqui da volta pra não passar naquela pontezinha ali. Não está escrito proibido caminhões carregados, né? Mas... Eu não gosto de passar, não. Beleza? É, Andradas, pessoal, Andradas. Aqui estão passando cartonagem Rio Branco, né, aqui do nosso lado direito. Acabamos de passar aí cartonagem Rio Branco. Aí, aqui, ó. Nós vamos passar naquela rua. Lá em cima. Não está dando pra vocês verem aí. Só que o top aqui é muito forte, sabe? É muito forte. Então, eu prefiro dar a volta. Pra sair lá, se precisar parar lá, filho. Não arranca, não. Eu prefiro dar a volta ali embaixo. E subir lá no semáforo, onde é mais disfarçado, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido acertar a configuração da câmera, hein? Espero que eu tenha conseguido. Ai. Espero que eu tenha conseguido acertar a configuração da câmera. O parabrisa está um pouquinho sujo também, né? Tava uma poeira danada. Eu passei um pano ali pra tirar o pó. Mas o ideal seria se tivesse lavado ele. O ideal seria se tivesse lavado. Não é? Olha aí, ó. Que estrofo café. Ai, delícia. Andradas. Tá calor aqui, pessoal. Quando bem, tem o climatizador aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui do trem, porque é... Climatizador. Quero aí, ó. Resfriar. Gente. Resfriar. Você precisa de geladeira pro seu caminhão? Climatizador. É a resfriar, tá bom? Resfriar. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo lá. Acessório que você precisar. Que beleza, viu? Climatizadores resfriar. Como é que é? Resfriar climatizadores? Aí, aí sim, Zacarinha. Aí deu certo. Resfriar climatizadores. Rapaz do céu. Gostaria muito de agradecer aí o Lucas, o Tobias. Da resfriar, né? Mais uma vez. E mais uma vez a Felina Cris aí também. Tá bom, Felina? Obrigado de coração, hein? Tá aqui. O climatizador tá funcionando. Tá uma delícia. Viu? Seu pé aquece o hemáforo dessa vez, hein? Parambu. É feijão novo. Vai ter que parar mesmo. Tá bom, gente? Vamos dar uma paradinha por aqui? Semáforo. Aí, ó. Vamos dar uma paradinha. Aguardar o semáforo abrir ali. Aí, vamos lá, então? Subindo agora. Não vou mudar a marcha nesse morro aqui, não, hein? Não vou mudar a marcha aqui. Amarelo e vermelho novamente. Aí, ó. Aí, pessoal. Essa é a andrada. Eu devia ter passado o vídeo de hoje. Eu devia ter passado pela Praça Central lá, hein? Agora vai. Agora deixa. Agora deixa. Tá bom? É isso aí. Andrada, sul de Minas. Capital do... Do vinho. Capital do queijo e da uva. É... Aqui é... Bastante... Bastante coisas aqui, tá? Beleza, meu povo? Eu mudei a configuração da câmera. Porque o último vídeo que eu fiz desse jeito aí, ó. Tava ficando muito esbranquiçada a imagem, né? Então eu vou publicar do jeito que tiver. Mas eu espero que tenha ficado bom aí agora dessa vez. Beleza? É isso aí. Vamos ver. A... A motokir nossa cega, hein? Aí, ó. E vamos ali Opa Vê se não vem ninguém Pegar o semáforo aberto Vai dar certinho Ok pessoal Essa é a nossa querida Andradas É Aqui tem muita Muita gente boa aqui Aqui do nosso lado direito É o antigo Festa e show Showzace Está montando Festa do vinho A festa do vinho vai ser Aí Já fizemos Bastante fogos na festa do vinho Quando deram aqui Fizemos bastante Quando era o clube Rio Branco que tomava conta A gente vinha aqui fazer fogo Nós montamos cascata pessoal Montamos cascata 60 metros de cascata Nas torres Nas torres ali tá Montamos 60 metros de cascata Nas torres do estádio Poxa vida viu Foi uma coisa terrível Porque a gente não tinha tanta experiência Em montagem de cascata Mas funcionou Funcionou Que foi uma coisa de louco tá Beleza Aí pessoal Estamos aqui Saindo já da cidade de Andradas E eu gostaria muito De convidar você Convidar você Que Que veio comigo até aqui Tá Convidar você Pra Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Tá bom Ative o sino aí Pra receber as minhas notificações E não se esqueça nunca De deixar o seu like Tá bom Seja muito bem vindo No canal E sinta-se à vontade Então É isso aí pessoal Tudo de bom De belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal